150 kits como este foram entregues na cidade de Imperatriz. É o Mais Renda que garante capacitação e entrega de equipamentos para venda de alimentos e montagem de salões de beleza. Dona Francisca é uma das beneficiadas. Esse programa Mais Renda, ela está dizendo, né? Mais Renda, você trabalhar, o foco é você trabalhar e saber administrar, né? O Mais Renda garante oportunidade de negócio para microempreendedores individuais. A partir de hoje, a gente tem 150 pessoas que estão habilitadas a conquistar a sua liberdade financeira com o programa Mais Renda. Aqui o governador também anunciou a construção do socorrão. Nós vamos construir um novo socorrão na cidade de Imperatriz. Novinho, novinho. O hospital de urgência e emergência de porta aberta para todo o povo da região. Novinho, novinho. Novinho, novinho. O hospital de urgência e emergência de porta aberta para todo o povo da região. Obrigado.